Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15 Logo pela manhã, se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levarão-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu, sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez, nada respondes. Vê de quantos delitos te acusam. Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava-lhe soltar-lhes em cada festa qualquer dos presos que pedissem. Havia na prisão um, chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices. O qual na sedição perpetraram homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhes costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhes soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez, e que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar, crucificam! Pilatos replicou, mas que mal fez ele. Eles clamavam mais ainda, crucificam! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Os soldados conduziram-o ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escanecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. Passava por ali certo homem de sirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-o a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia, o rei dos judeus. Crucificaram com ele dois bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da escritura que diz, ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo, olá. Tu que destróis o templo e o reedificas em três dias. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo-os para os outros, salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e criamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam, ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de uma vara, deu-o para beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto abaixo em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse, este homem era realmente o filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Que o tinham seguido e o haviam assistido, quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Quando já era tarde era preparação, isto é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus, ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa. E, chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o no pano e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava-o no pano e depositava-o no pano e depositava-o no pano e depositava-o no pano. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava-o no pano e depositava-o no pano e depositava-o no pano.